Um inquérito da ONU, Organização das Nações Unidas, aponta que Israel cometeu crime de extermínio por tentar destruir o sistema de saúde de Gaza. Esse relatório afirma que os israelenses mataram, prenderam e torturaram deliberadamente funcionários da área de saúde e atacaram veículos médicos. O inquérito também aponta que esses ataques fizeram com que combustível, alimentos, água e medicamentos não tivessem chegado aos hospitais do território palestino. A comissão responsável pela investigação concluiu que as ações constituem crimes de guerra e contra a humanidade. O Ministério das Relações Exteriores de Israel reagiu, chamando as acusações de ultrajantes e disse que é uma tentativa de deslegitimar a existência do Estado de Israel.